Chegaram os novos itens super raros de Halloween do Broken Heavy Sal, sal, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Broken Heavy, rapaziadinha Pra falar pra vocês sobre os novos itens super, 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 mega raros aqui do Broken Heavy, né? Então, galera, se vocês querem saber melhor sobre esses itens, o que que eles fazem, o que que vai acontecer Assista o vídeo até o final, porque vai tá super bem explicadinho, tudo bonitinho, beleza? E também, galerinha, no meu, no final do vídeo, eu vou comentar uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 O'Bucks Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final pra concorrer a esses 400 O'Bucks E também, né, pra saber sobre esses novos itens super raros de Halloween aqui do Broken Heavy, belezinha? Mas enfim, antes da gente começar o vídeo, eu vou desafiá-los a fazer os desafios dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal, vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha? Então, se você conseguiu, deixe aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha, se vocês querem participar dos sorteios mensais, se tornem um membro do canal, vale muito a pena Porque esse é um sorteio de 400 a 1.000 Robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E também, pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro, não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram, que é ArrobaMagalzimpsontem, então já corre lá, já me segue E sempre que tiver sorteio, vocês vão conseguir participar, belezinha? Mas enfim, rapaziadinha Como eu falei no começo do vídeo, velho Chegaram novos itens super, hiper, mega raros Quer dizer, mais ou menos que chegaram, né? O que a gente vai ter que fazer pra ter esses itens? Bom, a gente vai ter que fazer alguns desafios pra conquistar esses itens, tá? Vocês já devem ter visto na thumb os itens que são São meio que algumas armas pra gente caçar monstros aqui no Brookhaven Isso mesmo, rapaziadinha Pra gente pegar alguns monstros aqui no Brookhaven Brookhaven, tipo fantasma, lobisomem, vampiro Entre outros monstros, tipo isso, tá? Minha rapaziada E eu achei alguns itens muito incríveis, né? Eu já vi alguns e tal E mano, pra gente conquistar... Então não hesite, eu vou ficar preso Nossa Caraca, velho, quase fiquei preso Mas enfim, rapaziadinha Pra gente conquistar esses itens, a gente vai ter que fazer alguns desafios Como eu disse, esses desafios não são nada fáceis, tá? Então, rapaziada Vocês vão ter que prestar bastante atenção Porque eu vou explicar tudo bonitinho agora Ih, o carro tá pegando fogo, bicho Eu não consigo dirigir, ele trancou Ele deixou pegando fogo, bicho Quem que deixou esse carro pegando fogo, velho? Acho que tá aqui Essa é a unha dali Deixa eu ver o nome Manulokak 302 Não sei quem quer... Ai, ai, quase fui atropelado Mas enfim, pra gente fazer esses desafios A gente vai ter que ir atrás das estrelas aqui do Brookhaven Ah, Magal, mas que estrelas são essas? Bom, rapaziada Essas estrelas são nada mais, nada menos Do que esses cristais aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês Vamos ir até ali Eita, nois Ela é da Turquia Turquia, mano Essa casa da Praia é muito bonita, né, galera? Mas enfim Bom, os cristais, as estrelas, no caso São essas daqui, rapaziada A gente vai ter que ir atrás de todos esses cristais, tá? Pra conquistar esses novos itens super raros aqui do Brookhaven Eu até falei errado, mas tudo bem Tudo bem, tudo bem E, tipo, são diversos cristais Se eu não me engano São nove ou seis Eu não tô lembrando quanto que são Mas provavelmente são nove ou seis, tá? A gente já encontrou dois aqui do Brookhaven Tem esse daqui que eu tô segurando Que é o da Praia E também tem o da... Da casinha Que fica pra lá, né? A casinha que vocês sabem qual que é Que chegou em uma atualização super top, tá? Rapaziada Então a gente já tem dois cristais E precisa achar o restante Ah, Magal, mas como que você viu esses itens? Bom O dono do Brookhaven simplesmente mostrou Pra alguns youtubers, tá? E esses itens são super bacanas Então assim que vocês conseguirem Concorrer a esse desafio Vocês vão conseguir pegar Esses itens super raros Que apareceu na Thumb Também vai tá aparecendo aí no vídeo, tá? Eu acho que vai já ter passado, aliás Esses itens super raros Super incríveis Super top Aqui do Brookhaven, né? E tipo Mano Imagina caçar os monstros Com esses itens super doidos São tipo algumas armas, tá? Rapaziada Pra ser sincero Eu achei super top Tem até jetpack Mano Tem duas armas e um jetpack Mano Esse jetpack deve ser a coisa mais irada Imagina ir pra lua Com esse jetpack super top, rapaziada Imagina, imagina Tipo Mano O Halloween tá chegando, sabe? E no dia 31 Provavelmente os monstros Já vão estar aqui E quem concluir esse desafio O mais rápido possível Vão já ter as armas Pra, né? Pra se defender Desses monstros super raros Lembrando que também Provavelmente Vai ter a invasão zumbi Aqui do Brookhaven E se realmente tiver essa invasão Vai ser algo muito bacana E muito diferenciado, né? Porque, tipo A invasão vai ser Algo muito assustador Mas não é só invasão De zumbi, né? Também tem a invasão de monstros Entre essas coisinhas Super, super, super irado Além das atualizações Que vão ter ali na fazenda, né? Rapaziada Provavelmente a fazenda Vai ter uma atualização Super arrepilante, tá? Vão ser adicionadas Algumas abóboras Entre outros itens Provavelmente lá E vai chegar o novo carro Da fazenda Ó, achei que é aquele cara Deixa eu ver É, acho que é Não, esse aqui é outro É o Lucas Mito Que nome bacana Que nome bacana Mas enfim Vai chegar a nova atualização Da fazenda também, tá? E essa atualização Vai mudar algumas coisas Lá da fazenda Porém não tem nada a ver Com esses itens, tá? Ela só vai adicionar Beleza Tem um carrinho Do round 6 ali Mas enfim Ela só vai adicionar Alguns objetos lá Pra, tipo Ficar caracterizado Temática de Halloween E essa temática Já tá muito bacana A gente já viu Algumas fotos De como está E eu vou fazer um vídeo Sobre isso Pra vocês Então, mano Se vocês querem saber melhor Sobre o que vai acontecer Com a fazenda Fiquem ligados aí Nos vídeos Porque vai estar Tudo super explicadinho Tudo bonitinho Beleza, rapaziadinha? Então fiquem ligados Nos próximos vídeos Pra vocês descobrirem mais Sobre a fazenda E bom Como eu disse Pra concluir esse desafio Vocês só tem que pegar Os 9 Ou são os 6 Eu não me lembro Exatamente quantos são Mas eu acho que são os 6, tá? Esses 6 cristais Aqui do Brookin Heavy Pegando esses 6 cristais Vocês já vão desbloquear os itens E eles ficam mais ou menos Ó, um cafezinho Vou tomar um cafezinho também Enquanto eu falo Beleza Ih, cai Mas eles ficam mais ou menos aqui Cadê? Aqui em cima das armas, tá? Eles vão ficar aqui Exatamente nesse local Onde tá Esses 3 itens Que eu tô passando Mouse e objetos Itens, tanto faz o nome Mas enfim Eles vão ficar ali, rapaziada Então, mano Assim que você concluir O desafio dos cristais Eu ainda não encontrei todos Eu só encontrei 2 até agora Porque é muito difícil, né? Como eu disse no começo do vídeo É um desafio super Super, hiper, mega difícil Então assim que vocês Conseguirem encontrar Esses cristais Vocês vão desbloquear Essas armas super top E vão conseguir se proteger Dos zumbis E também dos monstros Aqui do Brookin Heavy, né galera? Então, mano Se vocês encontrarem Todos os cristais Me mandem uma foto Lá no Instagram E me falem os locais Que eu vou Mano Se a gente se ajudar Todo mundo sai feliz, né? Então mandem a foto Lá no Instagram Caso vocês tenham encontrado Todos os cristais Belezinha? Mas enfim, rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam De deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu Se você for não no canal Não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembra que sai 3 vídeos por dia Todos eles de Roblox Ou seja, se você gosta de Roblox Vale muito a pena se inscrever E ativar o sininho, tá bom? Então, galera Se vocês querem participar De sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios De quase 100 mil Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Mangalzinho do Sontem Então já corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio Vocês vão conseguir participar Belezinha? E a palavra secreta Vai ser novas armas Quem comentar Novas armas Vai estar concorrendo Com esses Robux Além disso Eu vou deixar meus super likes Não, meus super amei E vou responder Todos vocês Belezinha? Então é isso Eu vou ficando aqui Um beijo Um abraço É nóis Fui Fui